A Brumar fez em 2018, agora, 30 anos de mercado. A proposta sempre foi trazer benefício à saúde, à população. Ela iniciou, na verdade, em 88, devido a um problema de saúde, no caso meu. Foi quando minha mãe buscou uma medicina alternativa, que foi a homeopatia. Foi onde eu consegui me restabelecer. Achou muito saudável também, porque é uma medicina que não agride. E começou a estudar e viu que era interessante e não tinha, na época, presas desse setor. Então, ela viu a carência. A gente abria uma hora da manhã a loja para atender pacientes que precisavam de medicamento. A gente, inicialmente, contratou uma pessoa para, todos os dias, fazer essa contagem, essa soma dos canhotos do cartão para fazer a conciliação manualmente, junto com a conta bancária. E, realmente, a gente estava vendo não só a despesa de ter uma pessoa trabalhando ali para fazer só aquilo. Com o aumento da quantidade de cartões, foi que a gente viu que a necessidade era grande. Então, a gente pesquisou e, realmente, hoje é um diferencial que a gente tem também aqui dentro da empresa. Se tem algum custo saindo a mais da nossa conta, que a gente não sabe. Porque, hoje, o volume é grande. Então, foi, como eu disse, de 70% a 80% de cartão. Então, a Atos Capital foi via rede social. Também, eu tenho um primo que tinha falado já. Eu comecei a pesquisar, ver os vídeos também de vocês. E foi quando me despertou a ideia de conhecer também. No início do mês seguinte, eles mandam um book mostrando o acordo que nós fizemos com a bandeira dos cartões para saber se, realmente, é aquilo que foi proposto. Eu acho que vale muito a pena as empresas que trabalham com cartão de crédito. Porque a gente já teve experiências no passado de estar caindo na conta de outra pessoa. Então, se a gente não tomasse esse cuidado, a gente poderia ter esse prejuízo. E, com o Atos, ele fica conciliando. Então, sabe se, realmente, entrou aquele valor ou não entrou. Então, dá uma tranquilidade maior, com certeza. É um custo-benefício interessante. Não é caro. É bem interessante.